Cabeleireiro e pastor Jorge Val Alves, casado com pastora Juliana Salles, acusados do duplo homicídio triplamente qualificado e duplo estupro de vulneráveis cometidos contra os próprios filhos com agravantes de tortura e incêndio causado por agente acelerador, estão somando 126 anos de prisão no processo. Nós vamos acompanhar nesta matéria depoimento exclusivo do irmão do pastor Jorge Val Alves, direto de São Paulo. Vamos acompanhar agora alguns depoimentos que relatam a conclusão das investigações por perícia, a conclusão das investigações dos laudos que trazem a criminalização, a acusação criminal contra pastor Jorge Val Alves e pastora Juliana Salles. E você vai acompanhar agora um depoimento gravado ao vivo em Linhares, dentro da igreja, pelo próprio pastor Jorge Val, falando clara e abertamente sobre o estupro de crianças. Acompanhe agora! Estamos na rua e quando você olha, tem um homem na praça de uma árvore, buscando estupro, buscando uma criança. Segura aí! O que é uma mente renovada? É você olhar aquele homem e tentoar, e tentoar, e tentoar, e tentoar. Ele abusou de ambas as crianças, ambas as vítimas, do Joaquim e do Cauã. O indicativo é que esse abuso ocorreu por coitonal, e após esse perverso ato, ele agrediu as vítimas a ponto de deixá-las desacordadas, porém ainda vivas. E feito isso, as colocou no quarto das crianças, com elas ainda desacordadas, utilizando-se de um agente acelerador, um líquido inflamável, a ter o fogo nas crianças e no quarto, com o escopo, com a finalidade de ocultar o abuso sexual cometido anteriormente. Finalmente, foi pesquisada a hipótese de abuso sexual, através da utilização de uma técnica que procura uma substância, uma proteína, que faz parte do sêmen humano, exclusivamente do sêmen humano. Essa substância se chama TSA, é produzida pela próstata, e foi encontrada na cavidade anal, em amostras coletadas da cavidade anal de ambas as crianças. E nesse teste de hipóteses, confronto delas com os dados coletados, todas as hipóteses caem, à exceção da ação pessoal deliberada, que pode ser ainda a ação pessoal acidental, mas, no caso, foi uma ação pessoal deliberada com o uso de agente acelerador, agente acelerante, para provocar o desenvolvimento anormal do incêndio. Entendeu? A polícia diz que o seu irmão agrediu os filhos, molestou, e depois incendiou os mil. Você acredita nisso? O que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu vou falar para você, pelo que eu conheço o meu irmão, a pessoa dele, eu acho que ele não teria coragem de fazer isso, não, com o filho dele, não. Entendeu? Eu não posso, eu não estou na mente de ninguém. O ser humano, ele é um ser humano como qualquer um outro. Entendeu? Mas eu, pelo que eu conheço o meu irmão, eu não consigo acreditar, não. Mas eu não posso falar que não foi, porque eu não sei. Entendeu? Não adianta eu querer, se eu estiver falando, eu não gosto de mentir, entendeu, realmente. Se eu falar assim, ah, o meu irmão não fez, eu boto o meu irmão no fogo. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu modo de pensar. O meu modo de pensar é esse. Eu não acredito que ele tenha feito isso, pelo fato de eu conhecer o meu irmão. De eu ver que ele ajudou as pessoas, de eu ver o que ele fez por muita gente. Por muita pessoa. Entendeu? E tanto é pelos filhos, é pela minha filha também. Entendeu? Eu não consigo acreditar. Mas o que eu posso falar se eu não estava lá? Eu não estava lá, eu não posso falar uma coisa que eu não sei. Entendeu? Eu não acredito nisso. Eu não consigo acreditar. Gente, que ele fez um crime, cometeu um crime do quê? Entendeu? Pelo que ele falou, porque ele falou que ele não fez, ele falou que ele não fez. Entendeu? Então isso daí é o laudo que diz, essas coisas que dizem, mas ele falou que não fez. Entendeu? E é isso daí, meu. A polícia alega que após o incêndio, o seu irmão, o Jorge Valvia Juliana, estiveram na casa. Você acredita nisso? Ainda bem que você falou por quê. O que eu fiquei sabendo, o que eu fiquei sabendo, foi que no dia eles estiveram na casa, não sei se foi logo em seguida, porque estavam os peritos, já bombeiro. Aí o que acontece? Tinha algumas coisas do meu irmão no computador, pregações, essas coisas assim, entendeu? E a Bíblia, os livros, essas coisas assim. Aí tipo assim, ele pensou, porque tipo assim, é igual eu falei, ele não está pensando que era um crime, uma cena de crime. Foi um desastre. Eu não sei o que foi que aconteceu, só sei o que aconteceu. Aí o que acontece? Eles perguntaram para o bombeiro, a gente pode pegar alguma coisa da casa, tal, tipo algumas roupas que ele ficava sem nada. Não tinha nada, entendeu? A gente pode pegar algumas coisas. Essa foi a intenção, de pegar o computador, algumas coisas da igreja, porque a mais pura realidade, velho. A vida continua, velho. Você não pode, infelizmente, velho, eu não queria estar na pele do meu irmão, não queria, eu imagino agora, né? As pessoas que perdem assim, as crianças, que acontecem algum desastre, o que elas passam, o que elas sentem, porque é difícil, entendeu? E é isso daí, velho. Nós acompanhamos nessa matéria especial um relato exclusivo do irmão do pastor Jorge Val Alves, afirmando que não acredita que o irmão dele possa ter cometido essa atrocidade, essa desgraça, a qual tem sido acusado, ao qual tem sido trazido à tona por perícias e laudos periciais, ao qual tem sido trazido à tona com provas contundentes. Ele diz, irmão do pastor Jorge Val Alves, diz não acreditar que o próprio irmão tenha capacidade de fazer essas coisas das quais tem sido acusado. Ele diz ainda que o irmão tenha ajudado muitas pessoas, ele diz ter visto o irmão fazer coisas maravilhosas por pessoas, ser uma pessoa que ajuda muitas pessoas, que faz pelos demais, uma pessoa muito querida, inclusive, como tem sido reportado pelas pessoas que o conhecem e pelas pessoas delinhares, as pessoas da igreja e as pessoas que o conhecem na forma social de interagir ajudando pessoas. Nesta hora eu te pergunto qual que é a sua opinião, de qual forma você enxerga esse caso, deixe um comentário, qual é a sua posição com relação a esse fato, se fosse Jorge Val teu filho, se fosse Jorge Val teu irmão, se fosse Jorge Val um parente seu querido, alguém que você ama, se fosse você, nesse caso, com a possibilidade de ser inocente, com a possibilidade de ter havido algum equívoco, algum engano e você realmente ser acusado de forma inocente, se fosse você ou alguém que você ama, de qual forma você se posicionaria num caso como esse. Sendo Jorge Val culpado comprovadamente, com provas, alguém que está sendo acusado, investigado e condenado com provas inegáveis, provas irrefutáveis, eu te pergunto qual é o seu posicionamento como igreja, de qual forma você se posiciona diante desse caso, qual é a sua postura, o que diz a Bíblia para você, qual é a sua opinião, o que diz Deus, de qual forma você como um cristão, como um servo de Deus, de qual forma você deve se comportar perante um caso como esse. O que nós devemos fazer acerca deste caso de extrema barbaridade, de extremo absurdo, o que nós devemos fazer como cristãos. Qual é a sua posição? Devemos orar pelo Jorge Val, devemos interceder por ele, devemos perdoá-lo, devemos nos posicionar de qual forma? Devemos ir atrás da sede de justiça, devemos ir atrás de pedidos de justiça, de qual forma devemos nos manifestar com este caso. Eu quero que você deixe a sua opinião, o seu comentário, conte a sua história, diga de qual forma você se posiciona, como esta notícia e este caso tocou o seu coração. Nós fazemos parte, particularmente, de um grupo de pessoas que têm sofrido há meses com essa notícia, com essa tragédia, com essa desgraça. Nós que temos filhos, família, nós que somos pessoas que fazem de tudo para ter uma boa relação com a família, com os filhos, fazemos o possível e o impossível pelos nossos filhos. Queremos te fazer uma pergunta, nesse grupo de pessoas que estão incluídos nesse contexto, de zelar pela família, de preservar, de proteger a família. Eu gostaria de lhe fazer a pergunta, qual é a sua posição com relação a esse caso? Deixe um comentário, deixe o seu gostei nesse vídeo, porque, afinal de contas, isso ajuda a que esse vídeo chegue a mais pessoas, isso ajuda a que essa discussão seja mais amplamente falada, mais amplamente elaborada no contexto social, o que ajuda muito a prevenir e proteger novos casos de estupro, novos casos de violência contra criança. Deixe o seu clique aí no gostei, deixe esse like, e isso ajuda muito a propagar matérias de extrema importância como essa. Esse é realmente um serviço, uma prestação de serviço. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, e eu desejo que Deus abençoe poderosamente a sua vida através deste trabalho, através deste canal, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz! E eu sou o Diego Ganolli e esse é o canal de graça, e se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, clique em inscrever-se para receber notícias, novidades e vídeos novos, e deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, porque isso muito nos ajuda a divulgar esse trabalho, e eu quero que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Graça e paz!